DJ NPC size, me bota com carinho Se tu fazer gostoso eu mamo seu pau sorrindo Me bota, 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 me bota com carinho Me bota, 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 me bota com carinho DJ NPC size e quero ser sua putinha Bota no meu rap e depois na minha bebequinha Me bota, 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 me bota com carinho Me bota, 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 me bota com carinho Se quiser tocar toque, se não quiser tocar chico O NPSYS é terrorista, moleque Caralho, filha da p... Me bota, me bota, me bota Me bota, me bota, me bota, me bota Então danço com a PEPE Me bota, me bota, me bota Me bota, me bota, me bota... Me bota, me bota, me bota, me bota, me bota cougar Se quiser toca toca, se não quiser toca escudo O N.P.Size é terrorista bolinha Caralho, filha da p... Caralho, filha da p...